Música Só esse aqui lá nascente, lá nascente dos meus olhos Já formou a lá corrente, pertinho da minha casa Já formou uma lábora, com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa Por limite de amizade Quando chegar a água, vai jogar água pra fora Quando chegar a água, dos olhos a gente chora Quando chegar a água, dos olhos a gente chora Eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança Eu choro desesperado, igual que uma criança Tu fico alguém que não chora, pergador de uma saudade Quero ver quem não chora, quando ama a liberdade O rio de pirata e clava, vai jogar água pra fora Quando chegar a água, dos olhos a gente chora Quando chegar a água, dos olhos a gente chora O rio de pirata e clava, vai jogar água pra fora Quando chegar a água, dos olhos a gente chora